Eu não gostei nada quando eu mudei da Casa Azul para o apartamento de Janela de Ferro. Décimo andar, que história tem graça, vista lá de cima, toda aquela gente pequenininha lá embaixo. Do outro lado da ponte é que vivem as boas histórias, só pode. Todo mundo, todo dia, toda aquela gente andando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, chuva e sol, casamento de espanhol, sol e chuva, casamento de viúva. Todo mundo atravessa pro outro lado e só volta quando o ponteiro grande do relógio cansa. Eu tô cansada, é todo dia a mesma coisa. Mas sabe o que é? Às vezes eu fico pensando em história de nuvem. Eu fico observando o céu. Tem hora que ela tá passando bem depressa. E tem hora que ela tá passando bem devagarzinho. Tem dia que ela tá toda esparramada. E tem dia que ela tá no empurra-empurra danado. Nuvem que fala só quando tem raiva. Que cheira quando é cinza. E fica toda vermelhinha de vergonha quando chega tardinha. E quando o céu fica com cor de ponta de lápis. Ah! Tchau!